Estamos aqui com o professor Beto Andrade. O professor Beto Andrade está sendo lançado pré-candidato pelo pessoal Prefeitura de Unidão. Professor, fale um pouco da sua trajetória profissional e política. Sou professor da Rede Estadual de Ensino, trabalho aqui em duas escolas da Rede Estadual e também sou dirigente do maior sindicato da região norte do país, o Sintep. Com muito orgulho, porque é um sindicato que luta pelos direitos de trabalhador, mas luta essencialmente por uma escola pública de qualidade, que dignifique efetivamente a educação para que essa nossa juventude tenha um futuro feliz e digno. Professor, a Granideu é uma pequena metrópole, um problema de grande metrópole. Nós temos vários problemas aí, problemas de infraestrutura e outros problemas. Fale um pouco como é que o senhor vê a cidade e a perspectiva de desenvolvimento dessa cidade. Bem, como eu disse anteriormente, além de ser professor aqui, e por ser uma metrópole também que está colocado, essa cidade vive uma série de problemas da grande metrópole, mas ela é uma cidade que tem áreas de metrópole efetivamente. Nós queremos alcançar o patamar das benesses também da metrópole. Eu vivo aqui há 37 anos, dos meus 38 anos, e eu vivo os problemas dessa cidade há todo esse tempo. Ainda não tem planejamento. Uma das marcas, infelizmente, que fica dos governos que passaram, especialmente pelo governo pioneiro, é a falta completa de planejamento para a cidade. As coisas vão acontecendo como dá para acontecer. Infelizmente, não tem uma perspectiva de implantação de políticas públicas permanentes, de políticas públicas que sejam aquelas que o Estado está oferecendo, independente dos interesses políticos de plantão. Nós queremos uma cidade que seja planejada efetivamente. E esse planejamento, nós só conseguimos concebê-lo com a participação popular. O povo tem que dizer, como nós dizemos no popular, onde o carro aperta, e é lá que nós vamos intervir. E o povo também tem que saber onde estão os recursos do município e onde estão sendo investidos. Isso nós queremos abrir a transparência do município para que o povo possa acompanhar também. Então, a nossa cidade precisa, como a segunda maior cidade do Pará, a terceira maior da Amazônia, e um dos maiores PIBs daqui da região norte, efetivamente, transformar esse seu recurso público em política pública para o nosso povo, para que nós possamos avançar em direitos efetivamente. Professor, nós temos vários... A ideia que eu tenho a início. É índice de falta de saneamento. É índice de morte da juventude negra. Infelizmente, a gente não quer falar isso. Como é que o senhor vê a Daniela tão citada no Brasil por esses problemas? Pois é, nós não gostaríamos de ficar falando sem problemas, como bem foi dito aqui. Nós temos um povo formidável, lutador, trabalhador, e que quer efetivamente avançar em política. Mas, infelizmente, os governos que passaram, que estão aqui no poder, não pensam nisso. A juventude está sendo morta, massacrada na periferia. Nós não vamos reforçar o discurso da violência em nossa candidatura. Nossa candidatura vem para dizer que nós queremos o jovem no banco da escola e não no banco dos réus. Nós não vamos fazer como oportunistas que aproveitam do momento de violência e querem pregar para a população que mais violência resolve. O IPEA tem um estudo agora recente que mostra o atras da violência no Brasil. E mostra efetivamente que violência só tem uma forma de se combater. Educação. E isso nós vamos buscar com todas as nossas forças para que a juventude, para que o nosso povo tenha educação. Educação na creche, para que a mãe trabalhadora tenha o direito a sair para trabalhar e deixar seu filho em uma creche efetivamente. Inclusive as mulheres serão prioridade na nossa política de... nós estamos construindo nosso programa. Porque as mulheres são maioria desse município. E hoje, pela política que está colocada nacional, precisamos valorizar a mulher como um ser de direito. E que vai efetivamente ser valorizada nesse nosso projeto. Professor, a gente felizmente vai ter que falar, o senhor citou, a gente só não fala mal do possível. Mas tem um relatório aí da CGU que aponta vários problemas aqui ano e dia. Por sinal, está sendo acompanhado pelo Ministério Público Federal, né? Felizmente a gente vai ter que perguntar ao senhor, como é que o senhor está vendo esse processo de várias denúncias da gestão pioneira em várias áreas da cidade? Nós não vamos fugir de nenhum debate. Pelo contrário, nós queremos enfrentar todos os debates. Essa é uma prova de que existe recurso para investir para melhor a vida do povo. A saúde não pode mais ser pilhada, ser dividida, para que vire um favor na mão de vereadores, de interesses particulares. Por exemplo, a UPA do Marigheira, uma das denúncias que está colocada na CGU, é uma UPA que até hoje não foi construída por causa de mal prestação de recursos. Medicamentos também. Tem denúncias sobre a merenda escolar. Uma coisa que nós participamos e temos visto no dia a dia. As nossas crianças não podem ficar reféns de uma despolítica dessas. Então nós combateremos isso com muita rigidez. Mas nós queremos dizer que o povo pode ter esperança de que vai se apropriar da cidade. O sentimento de pertencimento da cidade, é isso que nós queremos resgatar. De carimbo pela cidade, de identidade. Nós poderemos dizer com orgulho. Somos de Nune Deua, porque é uma cidade que oferece direitos efetivamente. Esse é o nosso horizonte que nós queremos buscar e nós vamos, com todas as nossas forças, atrás dele. Obrigado, professor Beto.